Posso fazer uma questão? Você, ô Bruno, você acha que tem que ser, porque você é um cara técnico, né? Então você já tá no governo há muito tempo que você trabalha. Você trabalhou com o governo do PT, você trabalhou com o nosso querido Temer, e agora você tá trabalhando com o Bolsonaro, com a equipe do Bolsonaro. Qual é a diferença, assim, já tem um ano e pouco do Bolsonaro, qual é a diferença que você sente lá daquela época pra agora? O que a gente imagina é que hoje em dia parece que os caras são mais técnicos naquilo que eles estão fazendo, né? Os caras que estão... as pastas, né? Veja só, algumas diferenças claras que eu sinto são bem impressões pessoais, mas o primeiro ponto, que eu acho que não é tão pessoal, é o seguinte, é um governo muito honesto. Isso é maravilhoso, você percebe que você não tem nenhum tipo de problema com corrupção, o Brasil já ganha muito com isso. Um presidente honesto que traz a lisura e a ética pra tudo que faz. Isso, pra mim, já muda bastante. E o nosso país dá um salto de qualidade, sem nenhuma dúvida. Você vê, Sérgio Moro, esteve aqui, até acompanhei, vocês estão de parabéns, foi muito interessante. Isso traz, pelo menos pra nós, que está lá dentro uma certa segurança. Imagina que pro povo brasileiro também. Um outro ponto fundamental, veja você, eu sou um cara técnico. Dificilmente num governo diferente desse um cara técnico acenderia uma posição como essa. E você percebe que o presidente Bolsonaro prestigia as áreas técnicas. Isso é muito interessante também pra mim. O ministro Paulo Guedes me dá total liberdade, sendo que eu sou um técnico. Eu repito isso, que é muito interessante. Geralmente esses cargos eram ocupados por políticos. E a gente ganha muito com isso, porque você ganha uma instância, né? Então a pessoa técnica sempre estava abaixo do político. E hoje em dia a gente tem muitos técnicos no governo. E veja que Rogério Marinho, em que pese seja político, é um cara muito técnico também. Virou um ministro.